Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando pra trazer um vídeo aqui de 171 do GTA Brasileiro, né, mano? Hoje ele teve uma atualização, hoje dia 23 de dezembro, teve essa atualização E a gente já tá aqui com ele aqui instalado Vale lembrar, galera, que tá dando ali os 70, 60 FPS, mais ou menos E eu tô usando tudo no full, mano, tudo no máximo Pra gente ver aqui como é que vai se comportar aqui o jogo, tá? Tô gravando direto com o gravador direto com a placa de vídeo Pra ver como é que vai ficar Qualquer coisa a gente baixa aí as configurações Olha só, mano Na atualização de hoje que teve Deixa eu só fechar essas outras janelas aqui Deixa eu liberar nosso vídeo aqui do nosso canal aqui principal, né? Se você ainda não viu, galera, o vídeo, tá? Já fiz as localizações Já tô liberando aqui, ó Público, prontinho E hoje à noite tem esse aqui, tá? Vamos lá, galera Então, na atualização que teve aqui Na patch de atualização Ele fala aqui de muita coisa que mudou, né, mano? Vou deixar aí um print aí Ou você pausa aí pra você tá lendo Sistema de customização de arma Cartucho de padrão estendido Adição de lunetas Mas o que me interessa mais É a otimização, né? Que a otimização profunda em alguns sistemas principais do jogo Incluindo melhoria do sistema de spawn De objetos pelo cenário Aprimorando o sistema de navegação E request de personagens pelo mundo, tá? Todos os modelos, texturas, matérias e construções Dos objetos de modo importante Atratar trabalhos Foram retrabalhados e otimizados E se resultou na redução de número de draw calls Garantindo uma renderização mais eficiente no cenário, né? Suporte superior à resolução Implementação do DLSS 3.5 Proporciona experiência visual aprimorada Adicionada a possibilidade de alterar o DirectX do jogo Oferecendo duas opções de DirectX 11 e 12 No meu, no caso, tá no 12 Metodologia Apex Destruction Tem melhorias aqui FOV Tem muita coisa, cara Mas a gente vai ver isso na prática, né, mano? Não vou ficar falando nessas informações aqui Até porque também não nos interessa O que não interessa mesmo É a jogabilidade aqui dentro do jogo Então eu tô aqui dentro do jogo Eu notei, cara Eu entrei aqui rapidinho agora Tava com as configurações padrões Que eu tava usando antes dessa atualização E eu notei que ele tá ainda Meio bugadinho, entendeu? Tipo Vocês vão ver, mano Vou tá gravando nesse vídeo Que eu vou fazer uma gameplayzinha rápida Aqui por enquanto, ó As configurações que eu deixei As configurações do mapa Tá assim, ó Nos gráficos Tudo no muito alto, né? Eu só vou, galera Depois mudar aqui um pouco Dar uma baixada aqui Uma coisa que eu achei É ruim aqui no jogo É que não tem como você deixar padrão Ele não tem A opção aqui dentro De resetar tudo E voltar pro padrão Você tem que fazer isso manualmente Ou seja Se você começar a mudar isso aqui E você não decorar Onde é que tava as coisas Depois pra você Vai ficar muito difícil Pra você voltar pro normal Porque não tem Uma opção aqui padrão Fica a dica aí Pros desenvolvedores do jogo Beleza Vamos aqui Vamos ver se a gente consegue Comprar aqui uma arma Deixa eu ver aqui É Interagir com a loja Só tenho 500 contos Vamos comprar aqui, mano As armas são tudo caras, velho 4 mil E isso nos faz levar também E tem os códigos, né Os cheats Vou tá usando um aqui de dinheiro Que é o plata Pra gente ganhar uma grana Pra gente poder comprar aqui Uma arma, né Pra tá digitando esse código Quando é só você apertar Ctrl 1 E digitar plata Beleza Pronto Agora a gente já tem uma graninha boa Vamos interagir agora com a loja Vamos comprar aqui primeiro Uma pistola, né, mano Vamos comprar aqui Só que cada vez Você compra Vamos comprar aqui A munição de pistola Pistola, pistola Vamos comprar também Um fuzil aqui automático De preferência Ó, tem fuzil automático Tem fuzil militar Tem esse competente comédico Vou comprar aqui O fuzil automático E a munição também Vou comprar aqui Algumas munições Pronto, tá bom Essa MG não vou comprar Tem uma sniper aqui Mas ainda não tá habilitada Essas duas aqui não estão Temos aqui granada, né Se quiser comprar Faca Colete O colete leve Se não me engano É o que fica por debaixo Da coisa Outra coisa que eu achei interessante Ó, tá aparecendo aqui do lado Precisão, alcance Capacidade de munição Ó lá Precisão Aparece, mano Só que tá bugado, né, mano Porque colete não tem Precisão Nem alcance Nem capacidade De munição Ó lá, ó Não tem isso, né Não tem essas informações A munição da pistola Vai conseguir levar isso tudo Vai conseguir levar isso tudo Ou sim, ou sim Prontinho Vai jogar ou não Outra coisa Agora girando a bolinha O scroll do mouse Você tem acesso a isso aqui Mas isso aqui agora Porque eu tava jogando Bugou Não conseguia fazer esse giro aqui Tá Não sei se é porque eu tava com a arma na mão Mas acredito que não Tá Outra coisa também que tá legal Agora você segurando o alt Aparece aqui Pra você colocar a arma, tá Mas isso aqui, cara Eu achei meio ruim também, tá Vou comprar mais munição aqui Da pistola Só que eu comprei uma pistola E veio um oitão Vocês viram aqui Que eu tô com um oitão Você me fez perder tempo Pra não comprar Tô com a pistola Mas tá com um oitão Então, pra você alternar Você segura aqui o alt E em cima do Da arma Aí aparece a arma que você pegou, tá Então, no caso aqui É a pistola Se eu apontar pra esse carrinho Que ele vai atirar em mim Consegui matar ainda Deu polícia, né Então, vamos pegar esse carro aqui Dele aqui Vamos lá pro hospital Vamos segurar lá no hospital E a mão A gente já vai testando o mapa Vendo como é que tá A polícia tá vindo atrás A música Tirar aqui Pra não dar direitos autorais Que eu não entendo Como é que os jogos Colocam música Que dá direitos autorais Se eu fizesse um jogo um dia Eu não ia colocar música Que desse direitos autorais Como é que a pessoa Vai divulgar o jogo Se tem direitos autorais Aqui na frente A gente tem uma oficina mecânica Ali na outra rua Tá travando o jogo Mano, tô vendo que ele tá Bem, bem engasgado Eu vou fazer o seguinte Vou baixar a qualidade Aqui do jogo, tá Deixa eu vir pra cá Ó O mapa tá com decoração natalina Agora Isso é legal Vamos aqui nos gráficos Vamos baixar aqui Então Como tá tudo muito alto Vamos deixar tudo no No alto só, tá Vamos ver aqui Coloque alto Alto Onde estiver muito alto Vou deixar alto Beleza Pra ver se vai ficar melhor Aqui alto Alto Aqui tá alto Alto Aqui tá alto Onde estiver muito alto Vou deixar alto E aqui tá na nova tecnologia DLA Tem aqui por qualidade Balanceado Desempenho Vou deixar até aqui Qualidade Vou tirar esse A E deixar a qualidade Agora é só confirmar Confirmar alterações Pronto Vamos ver se o FPS Subiu, mano Foi pra 80 Já ficou melhor, hein Já tá mais liso E a placa de vídeo Que eu tô usando Galera É uma RTX 3060 De 12GB Meu PC tem 12GB Tem 16GB de memória RAM 3200 E tô usando SSD M2 E também Deixa eu lembrar o que mais É o processador É um Ryzen 9 5900 Se não me engano Tá É um processador bacana Tá Então ele Ele tem Uma certa potência, né Não é uma coisa tão simples O processador Deixa eu verificar aqui O nome certo Aqui do meu processador É um Ryzen 9 5900X Tá Então não é uma coisa Tão Tão fraca, né Então Logo era pra estar rodando Mais liso Acredito eu Fala aí De sempre Manda ver Bugou a câmera Aqui Aí Voltou Vamos Vamos mudar aqui Colocar aqui Esse esportivo Aqui Ó Já ficou mais bonitão Hein Cheve é tão nervoso Vamos pôr aqui Rodona Vamos meter aqui Uma rodona Que bonita Você tem que ir clicando Você ir pela setinha Não tá indo Mano Você tem que ir clicando Ali Pra você ir escolhendo A roda Colocar essa Lazaro Aqui Aqui é o tamanho Da roda Tá Tem assim Só cadão Meu fininho Vou colocar o Pro Street Não vou colocar o máximo Aqui a suspensão Você pode pôr ele socado Quero gastar E medo de altura Aí ele fica arrastando Mas como aqui tem muito chão Vamos deixar ele Não quero gastar aqui Pronto Aqui o som não dá Porque eu tô utilizando Aqui atrás Do meu porta-malas Vocês vêem que tem armas Então não dá de pegar aquilo ali Aqui a cor Vamos escolher aqui Um vermelhão Ficou massa isso aí Porra moleque O vermelhão ficou da hora Mas aquela cor que já tava Tava bem bonita Hein, cara Essa aqui Beige escuro metálico Mano Gostei dessa cor Vamos manter essa cor aí Beige escuro metálico Achei da hora E aqui o fumê Casual Mais clarinho Street E esportivo Fechadão no fumê Deixa fechadão aí No fumê Prontinho Já temos aquela Turbinada Aqui no bichão Vamos sair aqui Da oficina Olha mano Que carro Ficou da hora Agora Vamos passar ali Na nossa casa E ver Olha só A decoração natalina Desse ano Tá mais bonita Eu tô achando Que tá mais bacana Eu acredito Que seja Pela Um real De cinco Que foi implementada Falta eu testar A indústria das motos Vou salvar esse carro Aqui Na minha garagem Pra salvar Os veículos É só você vir Na sua garagem Aqui ó Você entra na sua garagem Você só estaciona ele aqui Tá Estacionou ele aqui Pronto mano Eu tô achando Muito escuro o jogo Cara Tá muito escuro Tá bem escuro Tem uma opção Que eu vi aqui Nas configurações Que tem sombras noturnas Aqui ó Eu vou tirar Essas sombras noturnas Pra ver se ele vai ficar Um pouquinho mais claro ali Não mudou muita coisa não Mas tá bom Vamos entrar aqui Na nossa casa Acho que a gente não pagou A energia Por isso tá tudo escuro Desse jeito Não tem iluminação Deixa eu ver se tem Alguma configuração aqui Que mexe nessa Configuração ali Volumetria Qualidade da água Tipo de tela Renderização Anticirregamento DirectX Sombras Eu acho que seja Aqui nas sombras Vamos pôr o médio aqui Não mudou muita coisa Tudo bem mano Acho que é porque Eu não paguei a energia Mesmo da casa Aí não dá de verificar Mas só que a gente Cara A gente tem um código Aqui também Que vamos colocar de dia Que é o ampulheta Né Esse código Funcionava na outra versão Não sei nessa Vamos ver Não deu Vamos mais uma Ampulheta Aí pronto Amanheceu Agora ficou melhor Pra gente verificar Aqui dentro da casa E ver como é que tá Aqui a casa Lá fora Lá fora tá tudo escuro Olha a minha geladeira Tem ali um liquidificador Uma batedeira Bem típico do brasileiro Liquidificador e batedeira Em cima da geladeira Potezinho aqui de barro Olha mano Tem até uma Tem uma parada aqui Ah Foi implementado também Galera Sistema de mira Nas armas Tá Que antes não tinha Vamos ver como é que tá Eu acho que eu ainda Não tenho a mira Eu acho que eu tenho que ir lá Comprar a mira Tá Mas tá legal mano Tá bem bacana Eu gostei disso Deixa eu pôr aqui a mãozinha Aqui de volta Aqui eu tenho um kit De primeiros socorros Caso eu tiver algum problema Olha o meu fogão aí Deixa eu devolver a sombra Né galera Pra ver se vai ficar legal Gráfico Sombras 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 No alto que tava Vou deixar no alto Novamente Que ele dá um gráfico melhor Beleza FPS tá passando dos 100 Dentro da casa aqui Aqui é nosso quarto Aqui é onde a gente salva Né Aqui não Olha mano Colocaram até um PCzão agora Caraca meu bom Vai dar de fazer live agora Muito bem Vamos ver aqui Aqui dentro A gente tem aqui Interagir com a loja O que que é isso Ah um guarda roupa nosso Né A gente tem as roupas Do papai noel Lá na loja Tá Se você quiser pegar Dá de ir lá Essas aqui são as roupas Que eu comprei Acredito eu Vou colocar essa calçadinha Aqui Eu tenho sapato aqui Mano Não só tenho chinelo Então não Vamos colocar a bermuda Né mano Porque senão vai ficar Estranho De cueca Nossa Ok galera Então tá Beleza Vamos ver aqui Então vamos salvar o jogo Agora aqui Só você salvar É só você vir aqui Na sua cama Clicar aqui E salvar E pronto Você vai estar salvando Aí o jogo Beleza Eu acho que eu tenho Que sair lá fora Pra poder Ali ficar claro E aí você vai selecionar Aqui um slot Pra você salvar Salvei aqui o progresso E quando você salva Assim galera O que acontece Ele salva Confirma Ele salva também O carro que tá ali Na garagem Tá Deixa eu ver Salvou Mano Não sei se salvou Ah que tédio Tá Eu acredito Que tenha salvo Vamos lá Então agora Galera Saí aqui fora Da casa E vamos ver Como é que tá Lá fora Vamos lá Vamos na loja De roupa Olha aí Ah o solzão Tá bacana Pega nosso carro Aqui Tem que tomar cuidado Pra não bater ele Tem os serviços Galera Só que nessa live Eu não vou estar testando O serviço Nesse vídeo aqui Eu vou estar testando Somente A cidade Andando pela cidade Vamos ver aqui As melhores Se foi feito mesmo Ou não Quer dizer Feito foi né Trocou o motor Motor gráfico Vamos atrás aí Ali atrás Tem uma loja de armas Vamos lá Vamos ver se dá De comprar as miras Com as armas Acredito que dá De comprar as miras Será que o cara Vai Outra coisa também Dava de abrir Antes o porta-mala Na letra O E agora Não tá dando mais De abrir o porta-mala Eles tiraram Essa parte Do porta-malas O que que é isso aqui Achei que era Loja de armas O que que é isso aqui Beleza Vamos falar Com esses manas Aqui Ó Aqui deu Deu porta-mala Aqui Vocês viram Quando que chega Aqui perto Aqui Aí Porta-mala Ah Tá Agora você tem que descer Do carro Pra abrir o porta-mala Tá ligado Antes de dentro do carro Você conseguir abrir o porta-mala Agora você tem que abrir O porta-mala Então deixa aberto assim E aí moçada Vocês estão querendo comprar Uns canos Pra vocês Tem um arminha ali Vamos lá Vamos Vamos Cumprimentar Os manas aqui A rua é sua agora Eita mano Já dei Eita bagaceira Ei 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 Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Mano Vou morrer já sim Já foi Cadê o outro Mano Olha lá Matei Ó Soltaram fogos ali Vai chegar Cara aqui Pô Não tem um Não tem um kit Não tem um nada Aqui mano E agora Vamos pro código Aqui Contra o um Era plomo né Que vinha a arma Tem a munição Não Mas não vou pegar a munição Não Eu queria só mudar a vida Mano Duro De Matar Acho que era Não Duro Matar Duro De Matar É Matei um aqui Só que não mudou mano O que que deu O duro de matar Antes ele ficava invencível Consegui matar A mira galera Parece que ainda não tá muito boa Agora a gente tem que deixar o fita Eles tem que fazer um jeito aqui Ainda de a gente pegar a couve Cara Porque não tá dando De pegar a couve Consegui acertar O cara também me acertou Seis de vinte Cara Tem muito cara vindo Acho que eu vou pegar a couve Ali em cima Olha lá Outro Vindo ali Vamos acertar Acertou Acertei ele Cara Tô pra morrer Mano Tá Vamos ter que fazer o código Que senão a gente vai morrer Né Vamos Pronto Aqui eu pego um colete E recupero pouca vida Tem um cara vindo aqui atrás Não é na outra rua Esses carros aqui Mano Tá com os carros Desceu hein Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Pega a munição aqui Olha os doidão aqui Correu hein maluco Tentou a sorte Não deu muito bom pra você não Beleza Vamos esperar aqui Olha lá O primeiro confronto Opa Lá na canela Foi sim Aqui de trás Das costas Eu sei que não vai vir ninguém Mano Só pode vir Ali da frente Então tô bem Protegido aqui Atrás do carro Faltam seis Pra gente Poder ficar com esse ponto Pra nós Mano Bora bandido Venha Venha Os carros Estão lá pegando Covo Lá naquela Esquininha Também Só que eu não vou dar a cara Ali não É um carro Eu acho que tá lá Vou ter que ruxar neles Mano Ah o carro tá parado Vai dar de ruxa nele Aproveita que o carro tá parado Ele bateu o carro ali Não tá precisando sair Tiro não tá pegando um motorista Tô atrás aqui Da placa aqui Eu não vi se eu matei esse aqui Eu acho que não matei não Matei agora Matei pelo vidro Pode ficar aqui Mano O carro tá fumaçando O carro vai explodir Território conquistado Doidão Conseguimos hein Território é nosso Agora os caras vão trabalhar pra nós Mano Isso aqui Uma das atualizações que teve Foi justamente ali Que vocês viram na hora da trocação Os caras eles conseguem agora Pegar cover Beleza Então eles conseguem se esconder Atrás das coisas Isso eu achei legal Isso ficou bacana também No território agora Que eu conquistei esse território Os traficantes agora Eles trabalham pra mim Eles podem andar comigo também Mano Isso é legal Isso também eu achei legal Vamos guardar aqui Nos porta-mala E bora lá no hospital Agora pegar um kit né Já comenta aí galera O que vocês acharam aí Da atualização Do 171 Você que tem o jogo E quem não tem o jogo Também comenta aí mano Se você tem interesse Em ter o jogo Quem sabe Pode tá sorteando aí Uma chavezinha pra vocês Beleza E eu vou tá abrindo live Hoje à tarde mano Também Desse jogo aqui Mostrando aí O que é que tem De atualização Fazendo as missões Conquistando de territórios E tudo mais Então se você quer acompanhar Se inscreve aí No canal secundário Beleza Vou lá pro hospital Olha que legal mano Borracharia Bora pro hospital mano Eu não lembro bem De que é hospital Vamos ver se o mapa Tá otimizado Porque o hospital Ele ficava Uma coisa que eu achei ruim Também é que Quando você aperta aqui ó M Ele só abre temporário Não dá pra eu mexer Na seta E clicar enquanto isso Tá Isso eu achei ruim Eles deveriam melhorar E também não tem Uma tecla exclusiva Pro mapa Se você quiser marcar Algum ponto no mapa Você tem que clicar Esc Vim aqui no mapa E marcar onde você quer ir Tá O hospital é aqui Então isso aqui eu achei ruim A qualidade gráfica mano Realmente Eles otimizaram Tá bem melhor Eu marquei no mapa Mas não me deu rota Eu marquei no mapa ali Mas não deu rota mano Acho que isso aqui também Eles vão arrumar depois Acho que é pra cá É pra cá mesmo Virar aqui Ó As texturas do jogo Realmente estão mais bonitas Estão mais leve Tá Porque antes Bugava bastante Agora estão mais leve Ó a lanchana de salgada né Depois a gente vai fazer um vídeo aí Ouvindo os diálogos Dos NPCs Que pra mim Ainda é os melhores diálogos Que tem de jogo É esse aqui mano Vou estacionar aqui Na contramão mesmo Só pra pegar o kitzinho ali Bora lá Tem as motos né Aqui no jogo também Vamos melhorar aqui Nossa vida Pronto Precisa de mais um kit Acho que vai ter outro kit ali Na outra Próxima ali Ambulância Acho que tem um ali Tem um ali Quase que eu bati Vou pegar aqui Esse outro kit aqui Bem galera Pro vídeo não ficar muito longo Mano Eu vou dividir esse vídeo aqui Esse aqui foi só um testezinho rápido Pra vocês verem como é que tá A jogabilidade Questão aí do tiroteio Estou atrás de um lugar claro Pra eu gravar aqui Mas não tem Vamos ter que meter um código aqui De ampulheta né Esses fogos aí mano Eu acho que é ali na Uma espécie de comunidade Que tem ali E eles sempre soltam esses fogos Eu acho que não tá tendo tiroteio ali Então galera Pro vídeo não ficar muito longo Como eu disse Olha aí Ainda tá bugada A questão do salto Aqui das coisas Eu vou dividir esse vídeo em duas partes Se tu curtiu mano Já deixa aquele likezão Pra fortalecer Tamo junto né Se inscreve aí Pra você acompanhar os próximos vídeos Valeu Fui